Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você e a sua família. Aqui quem fala é seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui com mais uma oração da noite especial. Quero mandar o meu abraço para todos que oram comigo aqui diariamente e também para todos os que fazem parte do canal, todos que estão inscritos aqui no canal. Você que não é inscrito, eu convido você a se inscrever. É só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. O nosso canal é voltado para ajudar as pessoas. Através da oração tudo pode mudar. E quando você se inscreve no nosso canal, todos os dias estaremos orando por você. Se inscreva, eu tenho a certeza que você vai gostar muito. Acione também o sininho, todas as notificações para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui no nosso canal. Antes da oração, eu tenho aqui um versículo da palavra de Deus para o seu coração. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, que diz Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. A nossa oração da noite especial será para que Deus lhe dê sabedoria, conhecimento e felicidade, como diz aqui essa palavra. Fica comigo até o final dessa oração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nós, nesse momento, unimos a nossa fé para a nossa oração da noite especial. O nosso encontro diário que fazemos aqui com o Senhor, meu Pai. E nesse momento, milhares de pessoas, estão orando comigo, meu Pai. Estão ouvindo essa oração. Pessoas que creem no Senhor. Pessoas que sabem que o Senhor é real, é vivo e poderoso. Pessoas que deseja nos ajudar. Então, eu peço que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha derramar as mais ricas bênçãos sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Que o Senhor venha estender a tua mão que é poderosa e venha dar a resposta para essa pessoa que ora comigo. Eu oro pela casa, eu oro pela família, eu oro pelos filhos, pelo casamento, eu oro para que o Senhor traga paz dentro dessa casa. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor cure agora, nesse momento, ou quando essa pessoa estiver dormindo, que o Senhor cure essa pessoa dessa doença, dessa enfermidade que os médicos falaram que não tem cura. Então, meu Deus, se o homem não pode fazer mais nada, o Senhor pode. Não há limites para o teu poder. Não há limites para o Senhor. Então, meu Deus, então, começa, meu Deus, a passar com o teu poder na vida dessa pessoa e cura ela, meu Deus. Que ela até possa dormir, ir para a cama com esse problema, mas ao levantar amanhã, que ela esteja curada. que o Senhor, que o Senhor coloque as tuas mãos nesse que está desempregado, que amanhã uma porta abençoada se abra para essa pessoa. Que o Senhor, que o Senhor ajude essa mulher ou esse homem que está sozinho em casa agora, que está triste, porque não era para ele estar sozinho, mas seu marido, 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 Ela olha para a mesa, para as cadeiras, e ela se lembra do lugar que ele costumava se sentar. Ela olha para a cama, e ela se lembra do lado que ele ou ela costumava dormir. Às vezes, à noite, para algumas pessoas, é o momento mais desesperador. De dia, ela trabalha ou ela faz alguma coisa, e distrai a cabeça. Mas à noite, na solidão da noite, vem a tristeza, vem as lembranças, vem o arrependimento, vem aqueles pensamentos, por que eu fiz aquilo, ou por que eu não fiz. Mas na noite também o Senhor vem, e nessa noite o Senhor está já vindo visitar essa pessoa. E o Senhor vai dar uma solução para o problema que ela está passando. Meu Deus, abençoa a todos os pedidos de oração, que diariamente são deixados aqui nos comentários do canal. Assim como eu coloco a minha mão, aonde eu estou na Bíblia. Coloca a tua mão na cabeça dessa tua filha, meu Pai. Coloca a tua mão na cabeça desse teu filho, e ajude essa pessoa, em nome de Jesus. Deus, abençoa esse que trabalha a noite, protegendo e guardando. Dê forças, dê sabedoria para todos que oram comigo agora. Pois eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora, respira bem fundo, isso, bem fundo, e diga graças a Deus. A sua vida, os seus problemas, a sua família, estão nas mãos de Deus. Creia nisso. Se você quiser, escreva agora o seu pedido de oração, para que eu possa, em particular, estar orando por você na casa de Deus. Se você ainda não se inscreveu, então não saia daqui agora sem se inscrever. Abaixo do vídeo tem o botão inscrever-se. Junte-se a nós, e Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Açone o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração. E você que é grato, que é grata, uma maneira de agradecer é deixar o seu like. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Fica com Jesus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto